Se liga confeiteiro, se liga confeiteira, tudo jóia? Então hoje eu vou fazer esse passo a passo de como montar, como eu monto meus bolos. Eu estou utilizando esse fatiador, mas dá para utilizar também faca de serrinha. Aquelas facas que a gente tem grande, sabe, maiorzinha? Ela também dá para fazer. Aí eu vou tirando, cada hora eu tiro uma camada. Essa massa de baunilha, o que eu mais faço aqui, que é o de 20 centímetros de diâmetro. Essa é a massa que eu trabalho, eu mesmo consegui desenvolver ela. E vou, coloco de novo no papel toalha e vou fazendo novamente, tentando tirar as camadas direitinho. Eu, para esse bolo, eu vou utilizar quatro fatias. Então eu fiz um outro bolo também, que eu vou mostrar para vocês. É o mesmo processo, é só ir fatiando, separando as fatias que elas saem do mesmo tamanho. O bom do fatiador é isso. É só ir fatiando direitinho para depois começar o processo da montagem. Na hora que está tirando aí na lateral, eu dou uma leve pressionada, porque senão ele puxa o bolo de uma vez só, né, e pode quebrar a massa. Mas essa massa está fria, tá, gente? Tem que deixar a massa esfriar para depois começar o processo de fatiar. Aí na mesma forma, tá vendo? Na mesma forma que eu utilizei mesmo, nela que eu faço o processo de... É tipo uma prensagem do bolo. Eu pego esses saquinhos que a gente comprou, né, saquinho de verdura, né, de sacolão. Eu vou, coloco dois saquinhos, assim, um de lado, abro o saquinho, coloco um lado. Depois abro de novo, coloco do outro lado. Para depois começar com o processo de montagem do bolo. Eu venho com a primeira camada, coloco, ajeito certinho lá no fundo. Venho com... Eu faço aquela calda tradicional mesmo de leite condensado e água. Então eu faço essa calda e vou, né, umedecendo. Dá para umedecer bem. Essa massa absorve até bem. Fiz essa primeira camada com recheio de leite ninho, que é o recheio que eu faço do creme de leite ninho. Fui, né, espalhando depois para deixar ele bem cremoso. É um dos recheios que eu mais faço na maioria dos meus vídeos. É esse daí que vocês... Que eu vejo, vocês veem eu fazendo. Depois comenta aí para mim qual que é o recheio que vocês mais fazem. Aí eu dou aquela lisada tentando deixar ele na esquina certinhos e venho com a segunda camada de massa. É o mesmo procedimento. Coloco, aperto, puxo o saquinho, que às vezes ele dá uma entrada para dentro assim. E dou uma puxadinha nas laterais. E venho repetindo o processo. Umedecendo a máquina. Olha a máquina. A massa. E venho que eu utilizo essa bisnaguinha, né, que eu comprei só para isso mesmo. Esse é o meu creme de morango. Creme mousse de morango. Também faço muito dele. Bem cremosinho, bem leve. Tá vendo? Olha a textura dele. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se liga confeiteiro. Lembra que se inscrever aqui no YouTube é gratuito. E vem me ajudar muito a trazer mais conteúdos aqui para nós, na confeitaria. A terceira camada é o mesmo procedimento. Coloco massa. Umedeço a massa. E depois vem... Esse bolo, esqueci de falar com vocês, é napolitano. Por isso que eu coloquei a parte branca que eu fiz de ninho. A parte do meio de morango. E a última de ganache de chocolate. Uma técnica, gente, para o ganache ficar assim bem, tá vendo? Bem emulsificado, assim. O que eu faço? O ganache a gente faz com creme de leite e chocolate derretido. E na hora que ele começa a endurecer, começa a firmar, eu levo na batedeira. Coloco ele na batedeira. Bato com aquele globo não dá não, porque o globo, o arame é fraco. Então tem que ser com uma batedeira mais firme e bato com aquele batedor raquete. Ele fica nessa textura. E depois vem a última camada de massa. É só umedecer mesmo. Molha bem, molha no meio. Essa daí eu ficava com muito medo de molhar a última camada. Porque ela vai aguentar o peso todo do bolo, né? Então a gente tem que ficar bem atento na hora de molhar. Mas eu umedeço mesmo, né? Nas laterais também. Tampo. E como eu tenho uma geladeira só para bolo, eu deixo na geladeira de um dia para o outro. Aí agora no outro dia, olha como que ficou. Deixa eu redar as coisas aqui. Olha como é que ficou a massa. O bolo já estruturado. Aí eu tirei o plástico de cima e coloco ele no pratinho, né? E viro de uma vez só. Equilibro. E depois é só ir ajeitando. Tá vendo aqui? Deixa eu ajeitar aqui para o meio. Empurrando para o meio. Deixando ele mais no centrinho. Certinho. E agora é só mesmo tirar, desenformar o bolo. Tá vendo? Vou tirando devagarinho. Puxando. Olha que legal que fica, né gente? Ele fica estruturado. Essa de fazer ele na forma. Deixar de um dia para o outro. Tem gente que utiliza o acetato. Mas eu, meu filho, não me adaptei com o acetato. Então eu faço nas formas mesmo. A forma tem 10 centímetros de altura. Só que ele ficou um pouquinho maior. Deve ter dado uns 12 centímetros de altura. O bolo sim. E é assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Comenta aí se você gostou. Se acha que é para me trazer outros vídeos de passo a passo da confeitaria. E lembre de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.